Mãe abençoada, virgem imaculada És santa semente do amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do teu ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Maria Que Concebeu o amor Em Cristo nosso Senhor Madre de Deus Amém 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 Mega Lar Móveis Eletro Cada vez mais Mega Uma loja com Mega variedades e com Mega preços baixos Pensando em você, agora nas lojas Megalar Móveis Eletro, você pode pagar as suas contas de água, luz, telefone, efetuar saques, fazer recargas de celulares e muito mais, através do nosso Bradesco Expresso. Megalar Móveis Eletro, em Santo Antônio de Jesus e Valença. Tá todo mundo falando nela. Quinzena do celular São Luís. Preços incríveis. Fique conectado e venha antes que levem tudo. Smartphone LG K9, quinhentos e sessenta e nove reais. Tablet Mini MS quarenta e cinco, quatrocentos e quarenta e nove e noventa. Smartphone Samsung Galaxy A10, novecentos e trinta e nove reais. Quinzena do celular São Luís. Tá todo mundo falando nela. Também com essas ofertas. Comercial São Luís, tudo no mesmo lugar. Encante-se com as novidades desse mês nas lojas real. O melhor da moda infantil com condições exclusivas. Não tem mamãe, titia, nem bobó que vai se conter com tantas fofuras. Seu pequeno merece ficar na moda com muito estilo, conforto e qualidade. Garanta um presente especial neste mês às crianças. Real calçados e confecções. Estilo e moda pra você. Noventa e sete vírgula um. Andai AFM. Muito mais potente. Mais perto de você. Andai AFM. A partir de agora, nas ondas do rádio, no Facebook e Instagram, o programa do Valente. Com debates das principais informações de tudo que acontece na cidade, região, Brasil e no mundo. Você fica bem informado agora. Um programa para você ouvir, opinar, curtir e compartilhar. Leva o leite. Paulo Sérgio. Muito bem, meus amigos. Agora, seis e seis. Está no ar o programa Levante a Voz. Perdão, o programa do Valente. Aqui pela rádio Andai AFM. Noventa e sete ponto um. E você pode interagir conosco. Pelo nosso WhatsApp. O que está acontecendo aí na sua rua. O que está acontecendo na sua cidade. Nove sete onze. Meia nove sete um. Deixa eu só registrar aqui. Já a denúncia do pessoal de Nazaré das Farinhas. Tem denúncia aqui. O pessoal em relação à prefeitura lá de Nazaré das Farinhas. Vamos falar sobre a questão política em Santo Antônio de Jesus. Vamos falar as novidades. Vamos trazer também as novidades do caso, infelizmente, dessa tragédia que ainda choca o povo de Santo Antônio de Jesus e toda a região. Na verdade, todo o estado. Onde esse, não sei se poderíamos dizer padastro, né? Acabou matando o pequeno Miguel de forma brutal. São seis horas e sete minutos. Paulo Sérgio, boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço aos amigos ouvintes sintonizados no programa do Valente. Nesta noite, muitos assuntos, Léo. Pois é, vamos trazendo aqui já já a informação. Olha só. Já agora, Celso de Melo condena irmãos Vieira Lima por organização criminosa. Gedel. Como era a música, Paulo? Gedel, Vieira Lima. Era a vinheta, né? 15 e 18, deputado federal. Pois é, rapaz. Gedel, Gedel. E agora tá lá, meu amigo. São músicas assim que acabam marcando. Porque o PMDB, todo o tempo do PMDB era usado mais pra ele. Então repetia a música dele o tempo todo. Celso de Melo concluiu hoje seu voto para condenar Gedel e Lúcio Vieira Lima por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O ministro considerou que o ex-ministro cometeu o crime oito vezes por esconder 51 milhões no apartamento em Salvador. É dinheiro, viu? E investimentos fraudulentos no mercado imobiliário. O ex-deputado Lúcio Vieira Lima também foi considerado culpado por duas vezes no crime de lavagem de dinheiro junto com o irmão. é acusado de desviar dinheiro da Caixa Econômica Federal, receber propina da Odebrecht e recolher parte do salário de ex-secretários parlamentares. O pessoal que... A chamada rachadinha, né? A rachadinha. O pessoal trabalha lá. O salário é 3 mil, mas você vai me dar 1.500. Você diz que é isso, eu vou ficar só com 1 mil, mas não precisa ir lá não. Não vai trabalhar não. Fica aí na sua cidade. Aqui mesmo tem um bocado de assessor de deputado. Não sei como é que eles trabalham, né? Como é que eles fazem. Não sei, não. Não estou dizendo que faz isso. Mas em tudo quanto é cidade, esses assessores, esses deputados têm assessores, né? E o julgamento continua hoje com os votos ainda de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. O relator Edson Fachin já votou também pela condenação do Geddel Vieira Lima, né? E também do seu irmão Lúcio. Com isso, difícil, complicadíssima a situação do PMDB na Bahia. Estamos ao vivo, Fábio? Estamos ao vivo aí tudo. Instagram também. Então você pode nos acompanhar, gente. Pelo nosso Instagram. Você pode nos acompanhar pelo canal no YouTube, né? E pelo nosso Facebook, a nossa live que você já acompanha todos os dias. Paulo Sérgio, trazendo aí mais, trazendo a sua participação. Paulo. Muito bem, Léo. Trazendo as informações no programa do Valente. Já trazendo aqui uma informação. Mandar um abraço aqui ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Também o pessoal da Guarda Municipal e da SMTT. Terminou agora há pouco, na primeira turma. Um curso de primeiro socorro também. E para a turma aí do Corpo de Bombeiros. Na verdade, a turma do Corpo de Bombeiros ministrando o curso. E para a turma da SMTT e também da Guarda Municipal. Deixou um abraço aí, Anjos, que ministrou o curso. Muito bem. E a turma gostou, né? Parabenizando aí pela abertura desse importante órgão. Capacitando as pessoas para servir também as pessoas. Capacitando os agentes. Também a Guarda Municipal para servir a comunidade santo-antoniense. Toda a região também, se preciso for. É muito importante. Desde já, mandando um abraço aí também. A turma que participou ativamente desse curso. Terminou agora. Agora há pouco, ali no Clube do Mil. Na prática, né? Tem a parte teórica e a parte prática. E a partir da próxima segunda, segunda e terça. Uma outra turma também da Guarda Municipal e também da SMTT. Estamos ao vivo, né? O oferecimento de colchões Reconflex. Tecnologia que faz sonhar a venda. Tecnologia que faz sonhar a venda em todas as lojas do ramo. 3 3 11 43 03. Olha, Realize Concept, loja exclusiva Portinari. Na Realize você encontra os melhores porcelanatos e revestimento da cerâmica Portinari. No Vila Inglesa, 988-543150. Caranguejo do Lobo, sua melhor opção em Frutos do Mar, Ladeira da Maria Preta. Contato 9 916 157 43. E me use toda a linha de cosméticos para cabelos lisos, cacheados e muito mais. Me use já nos supermercados e lojas de cosméticos de toda a região. 36324170. Deixa um abraço pessoal na Beira Mar. No último domingo aconteceu aí a Festa da Criança. Com a realização da Priscila Costa. Dá um abraço pessoal que esteve aí marcando presença. Uma festa bonita também. Um abraço aí o pessoal que participou da festa. A criançada gostando, amando, né? Quanto mais festa da criança, melhor. E no sábado, no Dia da Criança, foi a festa de Shaolin para toda a comunidade ali também da Beira Mar. Mas está de parabéns Shaolin, também Priscila Costa. E aí a comunidade é que ganha com isso. E Farmácia Itaperuá, não perca a semana de promoção da Farmácia Itaperuá. Farmácia Itaperuá no Shop Itaguari, primeiro piso. Muito bem, olha, eu vou trazer aqui um trecho da entrevista do ex-prefeito Berto Leite no evento realizado no sábado. Antes de ter ouvinte, vamos com o povo aí, portanto, levantando a voz, meu caro Paulo Sérgio. E já que você falou em Farmácia Itaperuá, deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa amiga Alda, da Farmácia Itaperuá. Um abraço para a Alda. E mandando aqui uma mensagem para todos os professores da Farmácia Itaperuá. Quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. 15 de outubro, dia do professor. Mensagem da Farmácia Itaperuá, que está com o Disque Remédios. Precisou, ligou, chegou. Então, 3632-1766, e anote aí também o WhatsApp, que é o 99929-1100. 9929-1100. Nós estamos tentando, vamos tentar trazer aqui o contato da secretária Sônia Fontes, já que ontem o vereador Chico de Dega, ele fez denúncias, esteve até aqui hoje na Rádio Onda FM, fez denúncias na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, questionando o valor utilizado pela Prefeitura para manutenção, para operações tapa-buraco, segundo o vereador, os valores seriam exorbitantes. São 6 horas e 15 minutos, nós temos o 20 na linha para levantar a voz agora conosco, e lembrando que o Boticário continua com a promoção Semana das Crianças até o dia 20, tá bom? Eu vou trazer daqui a pouquinho as ofertas para você. E Paraguaçu Veículos, meu amigo, é taxa zero. Você procura a menor taxa em alguns bancos, lá é taxa zero. Não tem que procurar a menor taxa, vai em quem não tem taxa nenhuma. Paraguaçu Veículos, ali próximo, ao lado do Vila Music. Agora, às 6h15, vamos com o povo. Alô, boa noite. Boa noite, Léo. Quem fala? Ô, Léo, eu sou a filha de você, gosto de você de graça, nunca lhe vi. Mas, sempre ouço você pela manhã, agora eu não sabia o que você fazia à tarde, agora às 6h. Ô, Léo, eu tô precisando de você, meu amigo, muito. Eu liguei de manhã, falei aí com o pessoal, eu tô impossibilitada de ir lá na saúde, na Secretaria da Saúde. Ô, Léo, eu ganhei uma causa na justiça, e meus medicamentos caros de alto custo, na Defensoria Pública, promotor e juiz. Eu recebi 3 meses, mesmo assim, pela metade. Agora, eu vou fazer 4 sem receber nada. Eu sou diabética em percenta, eu tenho que ter a fita glicêmica, eu tenho que ter um furador, mas é tudo caro. Eu comprei o aparelho, mas aí ficou, eles me deram por ordem médica e um juiz e um promotor. Ganham. Tem uns documentos aqui, eu aprontei tudo, porque diz que vinha o repórter me entrevistar. Mas eu quero dizer, Léo, que não me ache eu ignorante e nem orgulhosa. Ô, Léo, eu não tô pedindo não, Léo, eu pago meus impostos. Léo, eu sou enfermeira, eu trabalhei 38 anos, entendeu? Eu trabalhei na Casa Saúde, Dr. Otônio. Peguei uma bactéria também. Eu tô correndo atrás. Agora eu estou viúva. 25 dias que meu amor foi embora. Eu tô sozinha. Não tenho ninguém, Léo, pra nada. Olha, eu tô precisando de um documento pra levar na defesoria. Tô sem dinheiro, do que eu se me loucou, vou ver andando. Minha pele enxuca, eu tô com um ar e com a pele. Olha, nós vamos entrar em contato com a senhora pra ver, porque realmente a situação, a senhora precisa dessa ajuda. O município tem como ajudar, né? A gente sabe disso. Se tem uma decisão, tem que ser cumprida. Se tem uma decisão judicial, tem que ser cumprida. A gente sabe que a senhora tá num momento realmente difícil. E nós vamos, né? Queremos ter acesso a esse documento, a essa decisão que a senhora teve. Que a senhora não pode, de maneira nenhuma, ficar sozinha, não, né? Numa situação dessa, tem que ter realmente uma ajuda e, principalmente, alguém que pegue esses documentos, né? E veja até o que é que a pessoa, no momento desse, depois de perder alguém, passando por dificuldades, por problemas de saúde, esteja passando, né? E também a própria ação social. Nós queremos o endereço da senhora, até pra cobrar da própria prefeitura, essa decisão, se foi contra o Estado ou contra a prefeitura, fazer valer, fazer cumprir, né? Porque, ainda mais quando se trata de questão de saúde, né? Agora são seis horas e dezoito minutos. Vamos anotar esse endereço aí, por favor. Nós vamos entrar em contato com o pessoal da prefeitura pra obter mais informações, tá bom? Pra ver o que é que a gente pode fazer, de que maneira a gente pode ajudar esta senhora. Bom, são seis horas e dezenove minutos. Vamos lá, é, trazer um trecho, um trecho da entrevista do ex-prefeito Humberto Leite, avaliando o evento que aconteceu no final de semana, é, no último sábado, na casa do João Luiz. Eu não gostaria de responder isso aqui agora, ainda tô chocado, motivos eu tive, gostaria de pular essa pergunta. Bom, agora, dentro dos discursos que eu vi, vocês vêm aqui, ainda também, ainda lá, vocês querem, falam, né? A possibilidade, falam, vai cuidar. Bom, nesse momento eu perguntei a ele sobre, é, os outros nomes, é, participando, e que, é, eram da oposição, mas estão... Isso é o lógico, é o, é o racional, todo mundo tem seu, seu valor, mas ninguém, esses pré-candidatos que você citou aqui, ninguém chutou a barraca de ninguém. Eles são candidatos, mas não chutaram a barraca de ninguém, a prova que todos estavam aqui, estão ainda aqui. Então, nós estamos recepcionando a essas pessoas, e vamos, dentre eles, escolher o nosso candidato do nosso grupo político. Bom, dentro, eu tinha perguntado o senhor, a sua hora... O áudio tá um pouco baixo, né? Dentro dessa situação agora, que nós estamos vendo... Mas esse evento realizado na Fazenda do Sul, reporta aí o senhor disso... João Luiz, e nós perguntamos aí sobre a gestão atual, né? É, o que é que se pretende usar, o que é que se coloca, assim, como ponto... Pode, pode parecer óbvio, mas como ponto fraco, dá para a gestão, o que se pretende... Vamos tentar trazer um outro trecho aqui da entrevista do ex-prefeito Humberto Leite. Eu já parecia dizer alguma coisa no dia 2, mas todo mundo já tá cansado, né? O pessoal já tá querendo encerrar a reunião, e, breve, eu irei a conceder uma reunião lá no estúdio, no seu estúdio lá, poder a gente conversar melhor, mas o que nos une aqui a este grupo é a vontade de derrotar o prefeito. Nós vamos nos unir, acima de tudo, pela vontade de derrotar o prefeito nas futuras eleições do próximo ano. Então, aqui tá todo mundo fechado neste compromisso. E, com certeza, outros irão se agregar, porque a rejeição é muito grande, como diz o amigo que escreve nos blogs aí. Bom, agora então, o senhor ficou satisfeito com o encontro que teve aqui, com a reunião, com a quantidade de pessoas. Com certeza, o amigo João Luiz tá de parabéns, ele me procurou, porque o senhor Humberto quer fazer uma festa pra... Ele não aceitou algumas coisas na cidade que estavam acontecendo, né? Vamos fazer uma reunião? Vamos, você vai convidar seus amigos, vamos convidar os amigos de Humberto Leite, que são muitos em Santo Antônio de Jesus. Fizemos essa reunião maravilhosa. Quem quiser que diga que não, né? Muita gente, muita gente qualificada, participou, e, graças a Deus, transcorreu tudo dentro de uma boa normalidade. Me senti muito feliz e agradeço antecipadamente a todos aqueles que participaram desta reunião. Bom, só pra gente fechar aqui, na semana teve uma movimentação. Bom, tá aí a entrevista, trechos da entrevista, né? Com o ex-prefeito Humberto Leite, avaliando essa reunião. Teve um trecho que nós perguntamos aqui sobre algumas pessoas que não estavam lá, né? Trazer um trecho da fala, o que é que ele disse aqui? Eu não sei, eu não sabia nem que ele estava cá. Eu não vi, se ele veio eu não vi, não sabia, não me comunicaram. Se ele foi, fez muito bem. Ah, isso é sobre Pedro de Teca. Que não merece muita confiança. Bom, esse trecho aí foi sobre Pedro de Teca, né? Esse trecho aí que ele disse, olha, se ele foi, não vai fazer falta. Aquela história toda, né? Esse momento aí que ele falou que foi outra mudança. Agora, doutor Francisco saiu da comissão de saúde e saiu chateado lá com a viagem que fizeram pra Brasília, né? Ele anunciou ontem a sua saída. Tem até um trecho aí, entrevista do Itajaí Júnior. E teve gente imaginando, olha, será que doutor Francisco vai romper? Tem muitas, eu quero trazer doutor Francisco aqui, porque tem muitas informações sobre ele. Ah, já tem gente dizendo que ele não vai ser mais candidato. Que ele está desmotivado com a política, né? Essa informação rola aí nos bastidores. Rola nos bastidores. Será que ele falou pra alguém? Ou será que alguém está lançando isso pra tentar já pegar o território, a área eleitoral dele? Até porque, Léo, também o pessoal comenta, porque na primeira eleição aí deu uma grande votação e na segunda já não foi essa eleição, né? Foi essa votação esperada, né? E acaba sendo decepcionado com alguma situação também. Informação que poderia apoiar um outro candidato. Esse candidato não é da base do prefeito. Tudo isso rola aí nos bastidores também, viu? Apoia um outro nome. Um outro nome, se não me engano um advogado. Eu ouvi essa conversa também. Ouviu, né? Que seria doutor Caique. Ah, pronto. Então, pronto. Então. E aí já está meio que se afastando ali, né? Tal. Mas enfim. É boa gente ouvir ele mesmo. É verdade. Agora às 6h24, nós estamos no oferecimento de colchões. Você confluxa. Mas saiu da comissão de saúde? Por quê, gente? Saiu porque quando o pessoal foi pra Brasília, ele ficou insatisfeito, ele ficou chateado, se sentiu desprestigiado. Isso é. E o pessoal foi pra Brasília, ele como membro da comissão da saúde, como uma pessoa com a história no hospital Luiz Argolo, não foi convidado pra ir. Mas por outro lado, o pessoal disse também, o pessoal se queixou que ele não se prontifica. que ele não se prontificou, que os outros não esperam ser convidados, se oferece. Doutor Francisco tem aquela educação toda, né? É, e também eu acho que não é motivo pra sair, né? Ah, uma comissão tão importante também, a comissão de saúde. Foi uma forma dele protestar. É. Uma forma que ele teve pra protestar, né? Agora às 6h24, nós estamos no oferecimento de colchões Reconflex, suavidade e conforto em cada detalhe. Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Há venda em todas as lojas do ramo. 3311-4303. Laboratório da Cidade, atendimento humanizado e tecnologia que faz a diferença. Situado na vinda Luiz Argolo, centro de Santo Antônio de Jesus, 3631-1666. E a Farmácia da Cidade. Manda um abraço aí pra toda a equipe, 3632-4546. Armando Tavares ali, próximo ao MEC, né? Agora tem essa nova estrutura pra você cuidar da sua saúde. Farmácia da Cidade. Paulo Sérgio, Paulo Rodrigo, tá estudando onde? Estudando, estudando aí, meu amigo. Sim. E é uma escola bastante importante, né? Que tem aí aula de música, né? Que atende muito bem o corpo de professores, muito bacana. Escola que é nota 10, meu amigo. Criativo. É. E o pessoal tem muita coisa a passar também. É isso. E a gente só tem a agradecer também essa escola maravilhosa. O nosso amigo Café, tá sempre acompanhando a nossa programação. E Paulo Rodrigo, feliz da vida também, Léo. Feliz da vida conta também pra mamãe, né? Como está lá na Criativo, né? Como está lá na Criativo, né? Então você pode participar também. Venha você também para o Centro Educacional Criativo. As matrículas estão abertas, hein? Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2. E agora em 2020, Léo, uma novidade, o Ensino Médio também. No Centro Educacional Criativo, você conta com a educação de qualidade e um preço acessível. O Centro Educacional Criativo possui uma ampla estrutura e acompanhamento psicopedagógico permanente para o desenvolvimento do seu filho. Entre em contato aí com o pessoal através do 36310572. Fique em frente ao estádio municipal, a escola, o Centro Educacional Criativo, Léo. Olha, agora 6h26, até agora, esse prédio que caiu lá em Fortaleza, o número de mortos até agora é só um, mas isso porque tem outros desaparecidos. Esse é o problema, né? Teve até um rapaz que conseguiu, lá no meio dos escombros, fazer uma selfie e mandar para a família, né? Mas para o tamanho do desastre, que é um prédio daquele desabar, eu estava comentando com o pessoal, mas vamos trazer aqui as últimas informações sobre esse prédio que desabou por voltas das 10h30. O edifício de sete andares fica na esquina entre as ruas Tiburcio, Cavalcante e Tomás Sassioli, no bairro de Onísio Torres. O Eduardo Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros, disse que não há mortos até o momento, ao contrário do que a própria corporação e o governo do estado haviam informado anteriormente. Segundo Holanda, nove pessoas foram resgatadas com vida e outras nove estão desaparecidas com base em relatórios familiares. Mas, houve informação por parte da prefeitura de que tinha uma morte, né? Mas o governador do Ceará disse que não há mortes confirmadas. Agora, nove estão desaparecidos. É complicado porque quanto mais o tempo passa, a possibilidade de encontrar gente com vida fica mais difícil, né? Questão de oxigênio, né? O trabalho ali do Corpo de Bombeiros, mas cedo autoridades informaram que havia uma vítima fatal. Mas, até agora, nove pessoas foram resgatadas com vida. Mas, só que tem outras nove que estão desaparecidas. Então, tem os sobreviventes aí já identificados. E eu achava até, de fato, estranho, né? Uma morte só pelo fato, pelo tamanho do prédio. Mas, só que o detalhe é isso, Paulo Sérgio. Não é que morreu só uma pessoa, agora diz que não foi encontrado nem um morto, mas preocupa esse número de desaparecidos, um total aí de nove. Isso. Se não encontrou ainda o corpo, por isso que se dá esse nome de desaparecidos. Desaparecidos. Até encontrar, a turma fica como desaparecido, né? Vai que, nesse intervalo aí, alguém ainda continue por lá, continua por lá, e respirando e esperando o socorro aparecer, né? Torcer para que isso venha a acontecer. Seis e vinte e nove. No meio político, causou estranheza, tem muita gente lá, uma ação da Polícia Federal hoje, porque foi contra o Bivar, que é presidente do partido de Bolsonaro. Há quem diga que é mera coincidência, mas há quem acha estranho, porque foi exatamente depois de Bolsonaro fazer críticas ao Bivar. presidente do partido do próprio presidente. E aí parece que já houve ameaça de um lado, aquela coisa, olha, se me pegarem, eu vou entregar a gente. Mas o PSL tá com cara de que vai virar aquele PRN, lembra? De Collor. Um partido que ninguém conhecia, mas que elegeu um presidente, e depois o partido acabou que não cresceu. E principalmente se Bolsonaro sair, que é a estrela maior do partido, né? Então o partido cresceu com a bancada grande, mas do jeito que vai aí, vai desintegrar. Há uma crítica aí do pessoal, achando que alguém falou essa semana, foi o Major Olímpio, se eu não me engano, que disse que os filhos de Bolsonaro se comportam como príncipes. E um dos filhos disse que ele, o Major Olímpio, seria o bobo da corte. Isso que é um pouco perigoso, sabe? Essa interferência demais dos filhos, de estarem ali. Um dos filhos, o Carluxo disse, eu não sou apenas um filho do presidente. Tudo bem que politicamente ele queira crescer, queira mais... Essa coisa de não colocar cada um em seu local, essa briga interna, isso não é bom para o governo. Corre o risco aí, o que é que a gente vê por um lado? Ontem acho que tinha uma matéria no SBT, eu não assisti toda, falando que Bolsonaro estava comemorando a redução na questão da violência. em alguns índices, e de fato, né? Rouba banco, as ações a gente sente em Moro, uma preocupação muito grande com essa parte, em apresentar para a sociedade uma redução no número de crimes. Desde a corrupção, desde a violência, desde a questão de assaltos, de assassinatos. Isso é bom para qualquer governo, e mais ainda para a sociedade. A gente sente ele querendo mudar ali as leis, porque ele já foi juiz, ele já teve problema lá, sabe? A dificuldade dele para querer condenar alguém, e aí tem a legislação, a gente sente isso nele. A gente sente também no ministro da Economia, né? Paulo Guedes. E outra coisa, os números, por mais que seja lentamente, a economia está se recuperando muito lentamente. Poxa, mas é melhor do que estar piorando rapidamente. Ou piorando lentamente, né? Ciro Gomes falou recentemente, uma coisa que é certa, essa crise que está aí, não botem na conta do Bolsonaro. Não tem como colocar mesmo. Agora, o risco que o governo passa é isso, é chegar lá no final. Bolsonaro, quer dizer, Paulo Guedes ter feito um bom trabalho na economia, não sei quando é que vem esse resultado e tal. O próprio Moro ter feito um bom trabalho também. E por outro lado, o governo está perdido com declarações desnecessárias do presidente, que influenciam na imagem do país. Chega lá, chega no Chile, o povo do Chile não quer saber de Pinochet, é um passado negro. Aí ele diz, ah, viva Pinochet. Sabe, mexe em coisas que arranham a imagem do país, né? Ou seja, Bolsonaro corre o risco de terminar o governo com bons índices, mas com a popularidade em baixa de forma desnecessária. Ah, eu não sei o que é que vai pesar, viu, doutor Mauro, já dando o seu boa noite. Se o povo no final vai dizer, olha, é maluco, fala um bocado de coisa que não deve, mas a coisa está boa. Ou, de repente, a coisa pode estar boa e o pessoal diz, ó, qualquer um. Mas esse cara não, porque ele, não sei como é que o povo vai chegar lá no final, eu aqui desenhando essas duas possibilidades, só dentro de duas áreas, né, economia e segurança, né, que foi a bandeira dele, foi a questão da segurança realmente, que a gente, que é, sinceramente, uma parte que eu concordo é o seguinte, alguém diz, ah, não é punição que corrige, sim, mas é o quê? Né? E todo mundo que defende essa sócio, essa educação, que quando teve chance de fazer, não chegou lá e resolveu, né? Mas, enfim, doutor Mauro, boa noite, fica à vontade. Boa noite, Léo, boa noite, Paulo, boa noite a todos. De fato, Léo, o que me deixa entristecido com o atual governo é as bobagens que fala demais. E isso, muitas vezes, suja o bom trabalho que tem sido feito, entendeu? Então, em várias áreas, na medicina, na segurança, então, assim, a gente observa que as coisas estão caminhando para melhorar. Mas, ele, eu acho que, por falta de maturidade, ele reage de maneira explosiva aos questionamentos que são feitos. Então, se a imprensa, às vezes, quer provocar, e seu filho? Então, ele reage de maneira grosseira, fala besteira, né? Algumas coisas, eu vejo que ele tem uma certa razão, e não é ele que tem razão. Há muito tempo que se fala do mundo querer tomar a Amazônia para si, explorar a Amazônia para si. Não é de hoje. Eu ouvi um áudio de... Ele foi candidato a presidente também, de Belo Horizonte... Esqueci o nome dele agora. Que ele defendendo o Brasil, numa conferência... Poxa, é um gordinho ali, é de Brasília, ele foi candidato. Ele foi ministro da Educação, parece. De Temer? Não, não foi de Temer, não. É antigo ele. Ele foi senador. E pesava muito a questão da educação. Isso o nome dele agora. E ele... E ele falou assim, não, tudo bem, a gente pode internacionalizar a Amazônia, mas a gente vai internacionalizar o petróleo da Arábia Saudita. Vamos internacionalizar... É... 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 A produção de tecnologia que vem lá do vaso do silício. Então, ele começou a falar que as coisas boas, cada um quer para si, mas o que é dos outros, quer para todo mundo. Então, ele... O Bolsonaro reagiu de maneira agressiva e aos protestos e às coisas, porque realmente isso não é de hoje que o pessoal quer tomar a Amazônia. E ele se elegeu falando disso, que a Amazônia é brasileira, as pessoas querem explorar a Amazônia para si, mas o... A riqueza da Amazônia é nossa. E tentar explorar a Amazônia de maneira sustentável. Então, eu acho que essa questão de falar demais e falar, às vezes, o que não deve é que... É que suja um pouco a imagem dele. Mas, em relação à medicina mesmo, ele está lançando os médicos pelo Brasil. Então, são médicos que são concursados. Então, não é qualquer um que vai entrar. Até os mais médicos, entrava qualquer um. Você se inscrevia, entrava. Não, você vai fazer um concurso público, é um médico de carreira de Estado. Então, quanto mais distante, ao menos o projeto inicial, eu vi assim, se o médico vai para Santo Antônio de Jesus, ele vai ganhar um valor X. Mas, se ele quer morar em Varzeda, ele vai ganhar mais, porque é uma cidade interior, uma cidade mais carente. Quem vai para o Acre vai ganhar mais ainda, porque é uma cidade mais distante. Então, vai beneficiar aquele médico que quiser ir interiorizar a medicina. Quem precisa. E para quem precisa. Então, é um projeto muito bom. Agora, revalida para que aquela pessoa carente lá do Acre tenha acesso a um profissional de qualidade. Ele estudou, ele fez uma prova, ele provou que ele tem qualidades para atender aquela população. E outra, ele vai ser responsável porque ele fez. Então, se ele medicar alguém e tiver alguma consequência, aí ele vai responsabilizar. Os médicos cubanos, quem é esse responsável da verdadeira de estudo dele? Ninguém. Qualquer ação que tinha, eu tirava o cubano, bota para outra cidade e acabava isso aí mesmo. Então, mas infelizmente, vamos aguardar e esperar que ele mude e que ele continue fazendo algo pelo país, que o nosso país precisa melhorar, precisamos dar qualidade de vida. Eu acho que o que dá qualidade de vida às pessoas é emprego e renda. Olha, o doutor Zé Reis está lembrando aqui, se não me engano, é Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, esse mesmo. Isso, doutor Zé Reis está ligado com a memória afiadíssima, né? Está aí acompanhando. O Silvio Brito também está aqui acompanhando, né? E também trazendo aqui, ajudando. Olha, deixa eu trazer uma informação aqui, Jair Bolsonaro assinou agora há pouco a medida provisória que garante o pagamento 13º dos beneficiários do Bolsa Família. Foi uma promessa dele de campanha, por sinal. O 13º, segundo o presidente, está aqui, abre aspas, o 13º vai ser uma parcela dupla no último mês do ano. São 2,5 bilhões a mais que vão entrar no Bolsa Família desse ano. O dinheiro vem do que nós economizamos com o pente fino e repasse de outras áreas do governo. O pagamento poderá ocorrer antes da medida provisória ser votada no Congresso Nacional, já que há prazo de 120 dias para o Legislativo analisar a proposta. Sobre os riscos de se fazer o pagamento e a medida provisória caducar ou ser rejeitada, a terra diz não tem chance alguma, não teremos dificuldade de aprovar a medida provisória no Congresso. Eu quero ver qual é o deputado que vai ser contigo. Eu ia falar isso. Pois é, não tem quem. O município acho que já começou, né? Uma quantidade aí. Esse dinheiro eu digo sempre, gente. É bem-vindo. É bem-vindo. Eu digo, eu sou a favor, eu torço para que programas como esse, o do próprio município, deveria só colocar um, não sei se foi no México que eu vi essa experiência, ele coloca valores diferentes para os alunos de acordo com as notas. E dependente da presença. Então vamos supor, aqui acho que é 100 reais, né? Eu colocava 70. Para todo mundo que tira qualquer nota. Agora, se o aluno melhorou a média dele, por exemplo, estimular o estudo. Se ele é um aluno média 7, ele já vai para 80. Se é média 8, ele recebe 90. E aí, aquele aluno média 9 em diante, ele recebe até bem mais. Porque estimula, né? A vizinha vai dizer, ah, por que eu estou recebendo menos? Porque seu filho está estudando pouco. E a da vizinha está estudando mais. Algo assim, sabe? Mas esse dinheiro circula aqui. Eu digo sempre, quem ganha dinheiro com o Bolsa Família é Mercadão, é o Mix, supermercado, é o galinho dali, a Codical, né? Doce Preço. Doce Preço. O cara da mercearia também. O cara do bairro, né? Mas todos eles ganham, porque o cara do bairro vai comprar lá também, toda essa turma. Então, esse dinheiro circula aqui. Isso é bom. isso é necessário. Agora, há necessidade de se preocupar em criar portas de saída desses programas, né? De eles não ficarem... Mas, Léo, isso vai acontecer à medida que a economia melhorar. Então, à medida que as pessoas conseguirem empregos de qualidade, de renda, que a renda da população aumenta, elas não necessitam mais disso. Então, eu vejo a perspectiva de um futuro em que ninguém precisa de Bolsa Família, em que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, tenham acesso à saúde de qualidade, tenham acesso a um trabalho e um nível de qualidade de vida que realmente lhe proporcione, como diz na Bíblia, ganhar o pão pelo sol do seu próprio rosto, né? Outra boa notícia aqui, vinda do governo. O Ministério da Saúde assina a portaria que autoriza a repasse dezoito milhões para o Hospital Santo Antônio, unidade considerada o coração das obras sociais Irmã Dulce em Salvador. Importante isso aqui. E, por outro lado, essa briga aí dentro do PSL que pode acabar em situação complicada aí, né? Porque aí o pessoal está achando que essa situação da polícia na casa, quer dizer, buscando o presidente do partido do presidente, que é muita coincidência depois dessas rusgas. O que é que vem por aí? Mas, enfim, essa situação tem que se resolver e quem sabe aí colocam... eu tenho uma lei aqui, doutor Zé Reis que está acompanhando, pode... me fugiu aqui o termo, para as candidaturas independentes. Doutor Mauro, se quiser ser candidato, não tem que se filiar a partido nenhum. Mas eu não vou receber a verba... isso, hein? Eu não vou receber a verba partidária, e aí? Não sei, aí de repente deveria ter uma maneira até de ter algum tipo de doação que não fosse por esse fundo que é um fundo com o nosso dinheiro. Eu acho que deveria ter acabado esse fundo partidário, eu acho que a eleição de Bolsonaro mostrou que quem ganha eleição é ideias. Ele venceu a eleição com ideias, não venceu com dinheiro. Ele propôs, eu quero... É, e não é. Nas suas bases as pessoas se... O Haddad oficialmente gastou 35 milhões e ganhou o quê? Nada. Ele oficialmente gastou 1,5 milhão. Arrecadou 2,5 milhões e gastou 1,5 milhão. Mas é aquela coisa dos simpatizantes que tiraram do seu próprio bolso e gastaram. Sim, mas... Daquela loja da... E o outro partido não tem? Havana, que tá aí. E tantos outros que pegaram... Aqui, pronto. Teve muita gente que pegou aqui dele o simpatizante aqui e pagou camisa. Então, não é dizer assim que foi uma campanha sem... sem dinheiro. sem dinheiro. Talvez campanha sem dinheiro tenha sido uma de marina. Não sei, né? Esse pessoal aí, mas... O que ele fala é... Eu tô entendendo. Do próprio candidato, né? Do próprio candidato. Do próprio candidato, né? Eu acho que assim... Isso vai dar sido simpatizante, né? A partir do momento que a eleição for ganha com propostas, essa parte desse dinheiro vai deixar de existir. Você, nas redes sociais, dizer, olha, eu quero ser candidato pra fazer isso. E a sua ideia ser aprovada, você vai ser eleito. Muito bem, Paulo. Trazendo aí a participação do pessoal de casa e logo em seguida o... Viver Melhor. O Viver Melhor, né? Pra gente falar aqui de saúde com o doutor Mauro que eu já puxei aqui pra ele falar também de política. Mas deixa eu mandar um abraço aqui pra Soraya que tá acompanhando a gente, Dan Souza, dizendo bora Vitória que a Vitória começa agora, né? É. E também todo o pessoal que tá aí acompanhando a gente Resilda Santos também dando o boa noite o pessoal que tá acompanhando a gente no nosso Facebook. Tá certo? Paulo Sérgio. Olha, Léo, colchões reconflex, suavidade e conforto em cada detalhe. Reconflex, tecnologia que faz sonhar. 3311-4303. Clínica Sensorial Medicina Especializada, doutor Mauro Dias oferece serviço de oftalmologia vinte anos em Santo Antônio Jesus Avenida Barros Almeida três meia três um sete dois três oito a gente só consulta FACEMP abre um sorrisão FACEMP agora tem o Donto trinta e um meia dois sete meia zero zero mandar um abraço aí a Domingos do Derba o pessoal também tá no Sítio Paraíso aí na Boa Vista Alomário aquele abraço pessoal não perde uma programação aquele abraço aí Domingos beleza camiseteria adote um estilo escolha o seu caminho a sua loja alternativa seja nerd casual seja você aí na Galeria Moura e também com a gente Frigoçagem no Frigoçagem é qualidade pode crer mais saúde pra você e também pra sua família Frigoçagem a carne inspecionada do Recôncavo e da Bahia e Real Móveis Praça Renato Machado ao lado da Ronda Sofá Chicago em dez vezes de duzentos e vinte e nove noventa e nove Camabox cento noventa e nove noventa e nove à vista vamos lá para o Viver Melhor seis e lembrar que Dia das Crianças tem Boticário olha só mochila Fido por apenas setenta e nove noventa tem muito mais pra você Crie Nova Memória com o Boticário vinte por cento de desconto continua promoção para o Dia das Crianças no Boticário seis e quarenta e cinco A partir de agora programa Viver Melhor apoio Reconflex tecnologia que faz sonhar viver melhor um programa voltado a qualidade de vida e ao seu bem-estar muito bem doutor Mauro vamos falar sobre miopia mas nós estamos também no outubro rosa e tem a ver tem alguma correlação a uma campanha como essa voltada aí por exemplo a questão do câncer de mama e a visão antes da gente falar sobre a miopia trazer esse tema aqui no programa que a Reconflex traz toda terça-feira aqui na rádio Anda e a FM é Léo a a medicina os médicos as sociedades estão se reunindo para fazer divulgação de da prevenção da saúde então nós tivemos acho que abril marrom tem o amarelo o rosa faz alusão ao câncer de mama e é interessante assim realmente o câncer de mama pode trazer consequências oculares? pode então quando você diagnostica precocemente o câncer de mama e faz a terapia ou retira beleza mas pode dar metástase a nível ocular então muitas pessoas assim às vezes diagnostica o câncer de mama pelo exame oftalmológico você vê um oveíte um processo inflamatório a minha visão está ruim então você tem uma dor no olho aí você observa que tem um processo inflamatório quando você dilata que vê tem uma uma semente digamos assim tumoral aí você vai investigar o câncer de mama o câncer de pulmão também pode dar metástase a nível ocular então é muito importante que durante todo o ano você procure fazer uma avaliação periódica anual em todas as áreas da 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 medicina a mulher no câncer de mama o cardiologista no oftalmologista o homem na próstata porque alguns tipos de câncer pode levar a metástase além do tratamento então se você faz um tratamento com corticoide faz uma cirurgia pode também a radioterapia pode favorecer o amadurecimento mais precoce da catarata além de lesões a nível da retina então a prevenção é o melhor tratamento digamos assim para evitar as consequências graves que pode trazer uma doença como o câncer muito bem agora falando sobre a miopia vamos trazer é uma preocupação nossa recente porque nós temos visto um aumento a incidência muito grande de pacientes miopes e a miopia aumentando ainda mais e recentemente nós tivemos uma atualização no Conselho Brasileiro de Otomologia que ele digamos assim autorizou ele reconheceu um tratamento que é feito com a base de um colírio chamado atropina para evitar que a criança force a visão de perto e dessa maneira evite a progressão da miopia então várias pesquisas foram feitas e se verificou que recentemente pela nossa tecnologia o uso de tablets o uso de celulares por crianças tem proporcionado um aumento acentuado da miopia é eu estava preocupado com isso querendo perguntar se como isso é uma coisa não tão recente assim né mas já é possível ter algum número algum estudo em cima disso se tem uma perspectiva que hoje já 25% da população do mundo seja miope e em 2050 vai chegar a 50% da população miope então nessa perspectiva você sabe que o miope ele tem dificuldade de enxergar de longe então ele tem uma queda da sua qualidade de vida então na busca de evitar uma má qualidade de vida então a pessoa fica dependente do óculos o tempo todo ela não consegue enxergar uma televisão não consegue andar na rua sem um óculos então na expectativa de melhorar a qualidade de vida começou a ser feita pesquisas já que haja visto esse aumento da miopia então se verificou que forçar a visão pra perto e o celular e o tablet hoje é o nosso grande inimigo nesse sentido ele ele tem aumentado a miopia em muito então as pesquisas mostraram que afastando a uma distância de 40 centímetros e a pessoa que está usando o celular ou tablet a criança que é onde o olho está em desenvolvimento então quando a criança força pra perto a musculatura ciliar favorece o crescimento alongamento ainda maior do olho do que deveria ter e esse alongamento do olho faz o aumento da miopia então a criança não deve estar usando o celular e o tablet por mais de uma hora por dia de preferência mantendo uma distância de 40 centímetros e dessa maneira a gente reduz a perspectiva de aumento da miopia além disso o conselho brasileiro das pesquisas mostraram que a criança deve brincar ao ar livre quando eu hoje mesmo conversando com uma mãe que a miopia estava aumentando demais da criança em menos de um ano aumentou um grau ela se mais doutou com essa violência que nós temos hoje como é que eu mando meu filho brincar na rua eu falei assim olha mas então leve seu filho para um clube para uma praça casada condomínio de um amigo para ele poder brincar e ficar no mínimo durante uma hora e meia diária livre de estar forçando a visão nem no celular nem em televisão nem em computador nem em tablet ele poder relaxar a musculatura ciliar então são orientações que o conselho faz devido às pesquisas que foram realizadas para que a gente possa ter uma perspectiva de melhor qualidade de vida a miopia ela passa de pai para filho existe uma questão genética já né mas por exemplo Mauro tem miopia de um grau meu filho provavelmente vai ter miopia de um grau aí meu filho começa a usar o celular e tem quatro de miopia forçou né forçou demais a recomendação também é que não dê celular e tablet para crianças menores de dois anos agora eu vou fazer uma pergunta aqui baseada até numa campanha da Reconflex que eu vi perguntando o seguinte né quem nunca antes de deitar não deu aquela navegada nas redes sociais e aí eles lembram aqui dessa luz né que tem os próprios celulares tem essas funções né ameniza ajuda diminuir o brilho dá mais conforto não quer dizer que vai diminuir a miopia mas a questão é a distância então muitas pessoas deitam e ficam com o celular questão de 15 centímetros isso é prejudicial o ideal é 40 centímetros então nós temos um músculo que quando ele relaxa você enxerga para longe tem que contar que espalha o sono né aquela luz ali isso também é mas a radiação a luz ele pode causar um desconforto neurológico tanto que hoje você faz óculos com filtros de luz azul para evitar esse desconforto a nível cerebral o cérebro fica mais irritado digamos assim então o filtro azul bloqueia a luz azul e você tem um conforto visual melhor então mas a questão principal da miopia é a proximidade então você quer deitar na cama mas procure manter uma distância de 40 centímetros o que é muitas vezes difícil né de a pessoa se policiar em relação a essa distância cirurgia a laser né pode voltar a miopia depois que faz pode pode sim porque assim o olho está em fase de crescimento até os 22 anos mas a sua fisiologia continua mudando até você morrer então à medida que o cristalino vai mudando a sua fisiologia e o olho muda também essa miopia pode voltar como pode reverter a pessoa tem 4 graus de miopia aos 22 anos opera fica zerado e depois ele começa a ter hipermetropia e começa a ter dificuldade pra perto apesar de enxergar bem de longe então em torno de 22 anos é quando a gente indica a cirurgia depois que a miopia pelo crescimento do olho estabilizou mas ela pode aumentar ela pode surgir novamente ela pode inverter virar hipermetropia porque a fisiologia ela vai não deixa de existir essa progressão agora doutor existe algum exercício que a pessoa pode fazer para regredir essa miopia algum tipo uma fisioterapia do olho é bom o seu pergunta olha o conselho brasileiro de oftalmologia hoje está judicialmente brigando contra uma pessoa que vende isso porque assim a musculatura ciliar é uma musculatura lisa você não exercita essa musculatura então eu não vou exercitar meu intestino para ele contrair mais eu não exercito meu intestino ele vai contrair mediante o estímulo que ele vai tendo a mesma coisa a musculatura ciliar do olho então quando você força muito perto aquele músculo vai contrair mais e a questão da pré-esbiopia não é o músculo ficar fraco é o seu cristalino ficar duro ficar menos complacente então a medida que o cristalino envelhece você perde a capacidade de enxergar de perto não porque o músculo está fraco eu vou fazer uma fisioterapia ocular para isso mas existem pessoas vendendo inclusive isso ganhando dinheiro na internet vendendo fisioterapia ocular para diminuir o grau para isso e aquilo é gente quando você pergunta porque tem gente querendo ganhar dinheiro com isso fake news está em todas as áreas e tem gente ganhando dinheiro querendo não ganhando dinheiro olhos de águia e você vai enxergar tudo e a pessoa na esperança acaba caindo acaba caindo acaba caindo e aí infelizmente assim o que acontece Paulo você tem miopia você precisa de correção mas você precisa manter uma distância então em torno dos 40 anos a gente tem uma uma fraqueza da musculatura justamente pelo cristalino está envelhecendo e você precisa ajustar isso tanto que a pessoa de 40 anos não consegue mais ler muito perto ela afasta para conseguir ler e se você faz isso na sua infância afastando para ler evita essa progressão da miopia além do que já haveria então se a criança como eu dou o exemplo de meu filho teria um grau de miopia porque ela vai crescer e vai ter miopia passa a ter dois três mais pelo fato de usar demais o celular e o tablet e ler perto de mais bom essa questão aí das lentes de contato como o senhor sempre já fez aqui alerta qual é a situação da visão que é certo que todo mundo vai ter um dia catarata miopia claro todo mundo pode dizer mas a gente envelhece das doenças refrativas é certo que você vai ter presbiopia presbiopia é certa recapitulando o que é presbiopia a presbiopia é a dificuldade de enxergar de perto após 40 anos todo mundo após os 40 vai precisar de óculos para ler todo mundo e isso é uma doença certa que vai acontecer agora se eu tenho um grau de miopia eu não consigo enxergar de longe eu boto meu óculos e enxergo de longe aos 40 anos eu tiro meu óculos e enxergo de perto aos 40 anos eu preciso de mais um grau mas se eu já tenho menos um zero então durante um tempo pode acontecer de prorrogar o uso do óculos na presbiopia pelo fato da pessoa ser míope mas uma pessoa que já tem mais um grau quando chega na presbiopia precisa de mais dois ele reclama logo aos 40 anos eu já estou tendo que esticar o braço para conseguir ler então eu não posso garantir que alguém vai ter miopia hipermetropia ou astigmatismo mas a presbiopia com certeza a catarata também vai ter eu digo eu brinco sempre assim que Maurício Moreira cantava que atrás do triolet só não vai quem já morreu né catarata só na opera que morre antes porque envelheceu passou dos 60 tem catarata algumas pessoas tem uma catarata mais leve que opera com 70 80 outras pessoas tem uma catarata mais intensa que opera com 55 eu já tive paciente de operar catarata com 36 anos uma questão genética mas todo mundo vai ter sua cataratazinha é só chegar o tempo certo muito bem 1858 doutor pra gente finalizar suas considerações sinais suas dicas e sempre bem sempre bem-vindas aqui com aqui no viver melhor que tem o apoio da Reconflex tecnologia que faz sonhar e faz você dormir bem só agradecer mais essa oportunidade de estar aqui com vocês chamar a atenção do povo da população em geral das mães acima de tudo no cuidado com seus filhos eu vejo hoje babá eletrônica celular é babá eletrônica hoje então o bebê chorou dá o celular mas não façam isso evitem dar celular a seus filhos com menos de 2 anos de idade e na necessidade procure manter uma certa distância orientar o seu filho pra que ele não fique muito próximo na medida do possível leve seus filhos pra brincar ao ar livre e com isso nós vamos esperar daqui a 20 30 anos um equilíbrio melhor na evolução da miopia até a próxima se Deus permitir muito bem nós vamos sinalizando aí com o recado da Bruna Lombardi pra você preste bem atenção e daqui a pouquinho tem viver bem definitivamente a felicidade mora nos pequenos detalhes cada nascer do sol nos permite um novo momento pra viver melhor ver a beleza em cada forma a suavidade em cada contorno conforto em cada toque permita-se sentir colchões reconflex tecnologia que faz sonhar noventa e sete vírgula um andaiá FL festival do jeans da loja santo antônio de dezessete a dezenove e aí e aí